Série Bolsa para iniciantes. Esta vai ser a primeira parte. Este vídeo surgiu na sequência do pedido do André, que é um subscritor. Apesar de estar na Bolsa há cerca de, creio que é um ano, pediu para fazer um vídeo em que explicasse o B.A.B.A. da Bolsa desde o início. Este vídeo é mesmo para quem está a começar, para quem está a pensar em iniciar-se na Bolsa. Porquê? Porque vamos começar por aquilo que é o básico. Basicamente, então, eu vou dar o meu exemplo. Porquê é que eu entrei na Bolsa? Eu entrei na Bolsa porque eu tenho um PPR. Em 2019, a rentabilidade, como vocês podem ver pelas imagens aqui, foi de 1,278%. Em 2020, já foi mais baixo, 1,15%. E para este ano, dizem que vai ter uma taxa de juros anual garantida de 0%, a que vão acrescentar uma parte variável. Por norma, essa parte variável não chega a 1%. Eu fiquei, como vocês devem imaginar, irritado. E foi quando foi este o motivo principal de eu começar a olhar para a Bolsa. Por norma, um depósito a prazo oferece, pelo menos hoje, uma taxa de juros garantida de 0,1% a 0,5%. Não sei se é líquido, ou seja, se depois tem que se retirar os impostos, que é na volta dos 28%. Mas um PPR, que neste caso oferece 0% de juros, mais um percentual variável, deve chegar aos 1%, honestamente não sei. Esse é o motivo, o motivo principal está associado com isto da inflação. Estes são os dados da inflação em Portugal. Tem aqui, quer dizer, a fonte é o Power Data. Eu analisei dos últimos 5 anos. Como vocês podem ver, em 2020 foi 0. Tivemos o Covid em 2019, 0,3%. 2018, 1%. 2017, 1,4%. E 2016, 0,6%. O que é que isto significa? Significa que se eu tiver, vamos supor, 10 mil euros, o facto de eu, passado 5 anos, continuar a ter 10 mil euros, não significa que estes 10 mil euros valem a mesma compra e as mesmas coisas. Pelo contrário, perdeu valor devido à inflação. Então, o mais importante é, no mínimo, bater a inflação. A inflação para 2021, 2022, o previsto é andar à volta dos 2%. Nós, no mês passado, salvo erro, e isto está a ser gravado em agosto, mas em julho, junho, são os dados relativamente a junho, eu creio que em Portugal tivemos uma inflação negativa. Em todo caso, mantenham sempre uma inflação, no mínimo, de 1%, 2%. Esse é o rendimento mínimo que vocês devem procurar em qualquer tipo de investimento, seja imobiliário, seja o que for. E se não tiver esse tipo de retorno, no mínimo, e não se esqueçam que esse retorno é para, no final, ficarem a valer zero, sem dúvida que devemos apostar na Bolsa. Tenho aqui uma breve comparação, em que temos uma taxa de juros num depósito desses a prazo de 0,5%, composto, 5 anos, 10 mil euros. Chegamos ao final, temos 253 euros de juros ganhos. Depois tem aqui o exemplo de um depósito com jura 2%, em que já ganhamos de juros composto 1.041 euros. E depois tem aqui os exemplos, para vocês terem noção, então, se tivessem investido na Apple de 2016, ou seja, o ano de 2016, logo em janeiro, até o final de 2020, teriam feito 378%, ou seja, quadruplicavam, quase quintuplicavam os vossos ganhos, de 10 mil passavam para 47 mil e 800, isto sem incluir os dividendos. A ação do BCP, que é o exemplo extremo, quem tivesse investido em 2016, basicamente, tivesse investido 10 mil euros, mas, basicamente, hoje teria o equivalente a 1.400 euros. Isto, excluindo dividendos, creio que a BCP não teve dividendos. A ação da EDP, outro exemplo, 62% em 5 anos, excluindo dividendos, dá um dividendo médio de 4%. E porquê é que eu coloco aqui os 4%? Porque, normalmente, os dividendos são um valor, é um valor que não é fixo, de ano para ano, pode variar. Então, vou manter aqui, mais ou menos, o que é que corresponde o dividendo. Num ano pode ser de 6%, no outro foi de 3%, e depois foi de 5%, então dá 4%. E ficaríamos, então, com um total de cerca de 18.500 euros, ou seja, quase que duplicávamos já um ETF. O que é que é um ETF? É um fundo composto por várias ações, o Standard & Poor's 500 é o mais conhecido, tem um retorno anual, normalmente, à volta dos 15%, mas se tivessem colocado o vosso dinheiro desde 2016, uma coisa que, basicamente, representa a economia americana, teriam, basicamente, um retorno de 88%. ou seja, existem inúmeras vantagens para apostar na Bolsa, temos que ter sempre em conta e ter presente a noção de que estamos a arriscar dinheiro e podemos perder. Posto isto, este é, quer dizer, a Bolsa Nova Iorque é composta por vários índices, o mais famoso é o Standard & Poor's 500, que vemos aqui na imagem, isto é o retorno desde o início do ano de 2021 até a data, muito provavelmente, até ao final de julho. E, dentro da Bolsa Nova Iorque, nós temos, então, o Standard & Poor's 500, temos o Nasdaq, que é um setor, o NTF tecnológico, para quem gosta de ações tecnológicas, e temos o Dow Jones, que são 30 empresas, bastante sólidas e conhecidas. A Apple faz parte, Coca-Cola, Creio, e o Dow Jones é associado às empresas industriais, ou seja, são ETFs, são fundos que, basicamente, compõem a Bolsa de Nova Iorque. Já o DAX é o alemão, o FTS 100 são as 100 maiores empresas de Inglaterra, o CAC 40, as 40 maiores da França, o IBEX 35 são as 35 maiores da Espanha. Já em Portugal, temos o PSI 20, que apesar de serem 18 empresas, mantém a sigla do PSI 20, onde temos empresas que nós, basicamente, analisamos todos os dias, nomeadamente, BCP, CTTs, EDP renováveis, GALP, NOS, SONAI e NAVIGATE. A Bolsa, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, não segue uma lógica de, digamos, não segue uma lógica de que o valor fundamental da empresa é bastante superior àquilo que está acotado em Bolsa. Isto é muito comum. Vejam a frustração do comentário que temos aqui, em que, basicamente, isto é recente, foi a última apresentação de resultados da Altri que, basicamente, apresentou resultados positivos, fechou o semestre positiva e a ação, nesse dia, passou dos 5,50 para os 5,06, ou seja, praticamente uma queda de 10% e ele ficou frustrado. Ora bem, a Bolsa é uma arena, é uma arena em que existem vários players, os investidores de retalho, que somos nós, somos, digamos, a parte mais frágil. Porquê? Porque não temos acesso a, primeiro, quer dizer, se nós formos comparar com empresas de investimento, fundos, bancos, todos eles fazem disto a vida deles, têm cursos, têm algoritmos, o algoritmo é um software, ou seja, hoje em dia, os grandes fundos e mesmo os grandes bancos de investimento não fazem como nós, que metem ordens de venda e as ordens têm que sair todas naquele segundo, não, eles usam algoritmos de modo a que quando eles fazem uma venda ou querem vender grandes blocos de ações não alteram muito o preço, ou seja, em vez de meter uma vez e fazer uma subida de 30%, que estão interessados em comprar, eles vão metendo gradualmente de modo a que em vez de subir 30%, sobe só 5%. E o mesmo acontece nas vendas. É muito dominado principalmente nos Estados Unidos e também em Portugal por algoritmos, por princípios matemáticos, nós vamos aprender isso tudo mais à frente, moving average, Fibonacci's, mas aquilo que eu quero que vocês entendam é que existe uma lógica que nós, por vezes, não atingimos a lógica. por um lado pode-se assumir que a Altri já tinha passado dos 5 para os 5,50 por antecipação dos resultados e depois houve pessoas a fazer lucros, por outro, o valor intrínseco de uma empresa depende do dia-a-dia e o facto de ela ser uma empresa sólida não quer dizer que não caia na Bolsa. A Bolsa é um, digamos, um emaranhado de inputs, sendo, por exemplo, as notícias um forte input para que elas possam subir ou cair. Dou um exemplo muito recente, a EDRP Renováveis teve um corte no rating por parte de uma agência de notação qualquer e nesse dia caiu 5%, creio, e praticamente já recuperou esse valor. Os CTTs foi a mesma coisa que o 14% e praticamente já recuperou esse valor passado uma semana. Foi uma reação à notícia, surgem oportunidades que depois podem ou não ser aproveitadas. Termos como Forward PE que basicamente é a expectativa de rendimentos futuros, ou seja, é o preço atual a dividir por earnings futuros, são termos que vocês vão apresentar conhecer aos poucos. O mais importante aqui até é o beta que vos diz a volatilidade de uma ação. A Apple, por exemplo, é uma ação muito menos volátil, 1,21% do que a Tesla, 1,99% existem delas bem mais voláteis. Isto implica o quê? A variação durante o dia. Ou seja, num dia não é muito comum a Apple subir 3%, 4% sem haver um motivo aparente. normalmente varia entre 0,5% a 1,5% e ano por aí já a Tesla pode chegar aos 2, 3%, mas tem esse tipo de intervalo. E depois tem o earnings per share. O que é que isto é importante? Normalmente quando há apresentação de resultados existem estimativas, ou seja, estima-se que no próximo trimestre a empresa XPTO vai ter um earnings per share e nós podemos olhar, por exemplo, aqui para a Tesla. o earnings per share era de 1,9%. Foi o que deu neste resultado, mas se vocês forem a ver a estimativa, muito provavelmente agora a estimativa para Outubro vai ser de 2, ponto qualquer coisa e normalmente quando bate essa estimativa a ação tem uma boa reação mais à frente. Não se esqueçam, isso não é garantido. há ações que têm resultados positivos mas dão guidance, é um emaranhado, é muito importante vocês conhecerem este tipo de realidade. A maior parte dos conceitos vocês vão aprender ao longo do tempo, mas para qualquer tipo de investidor, seja de curto prazo, longo prazo, é importante conhecer estes termos. O de médio e longo prazo olha mais para estes resultados. Porquê? Porque vai apanhar várias vezes a apresentação de resultados enquanto o investidor de curto prazo provavelmente não apanha. Vamos aqui dar uma vista de olhos do que é uma análise fundamental. Isto é um mero exemplo. Eu tirei de um vídeo que eu sigo que é o Tom Nash. Se quiserem podem ver no canal dele a apresentação que ele faz. Ele usa um website que é o Seeking Alpha. É um website bom. Eu não uso apesar de ele ser bom não uso porque estes websites vivem às custas de um conceito que é dão alguma coisa gratuita para depois nós pagarmos e termos acesso à informação que interessa e essa informação está bloqueada no vídeo dele não está ele tem uma chave e por isso vamos usar este exemplo. O que é que é a análise fundamental? É ver os fundamentos da empresa ou seja uma empresa rege-se por dados financeiros por potenciais de crescimento e faz-se uma análise e compara-se no final essa análise compara-se com o valor atual com o preço atual da ação e verifica-se se existe uma boa oportunidade de investimento ou não ou seja este é o tipo de trabalho que um investidor de longo prazo faz como eu disse estamos a comparar Intel com AMD e como vocês podem ver aqui começamos aqui com a parte de análise financeira em que basicamente estão-se a comparar aqui o Price to Earnings o que é que é isto do Price to Earnings basicamente é o preço da ação a dividir pelos resultados e isto dá um múltiplo este múltiplo é considerado excessivo a partir de 20 vocês olham para o da Intel está próximo dos 10,5 tem um rating de A+, olhando para o da AMD tem um rating de D tem um múltiplo de 53 normalmente eu uso este termo para dizer assim se eu comprasse esta empresa quantos anos é que eu demoraria a pagar o empréstimo que eu fiz para pagar a empresa e no caso eu demoraria à volta de 11 anos enquanto nesta eu demoraria 53 anos então nessa ótica nessa ótica AMD não é um bom investimento mas existe muito mais por trás como nós vamos ver já a seguir tem aqui outros ratings seja price to sales também o earnings por o EBITDA que é basicamente os lucros antes de impostos e apreciações e amortizações a parte importante é vocês entenderem que quem faz uma análise fundamental tem que calcular estes dados tem que ir buscá-los não só aos dados financeiros disponibilizados pela empresa e depois fazer os seus cálculos o Sikin Alpha já apresenta isto em todo o caso comparando Intel com AMD a Intel é muito melhor olhando aqui para o grau de rentabilidade em termos de margem vocês podem ver aqui o EBITDA margem ou seja a margem dos earnings antes ou seja dos resultados antes de impostos e amortizações quer dizer a mediana do setor é de 14% e ela tem de 44% o que é bastante bom bastante bom mesmo a AMD a mesma coisa apesar que é praticamente metade ou seja em termos de resultados lucros digamos a margem de lucro a AMD é muito mais baixa no entanto existem muitas questões que estão por trás disto uma delas por exemplo é o investimento qual é que investe mais investir é investir no futuro e isso basicamente traduz-se no que no crescimento enquanto a Intel não tem crescido leva um F vocês podem ver aqui que a mediana do setor são 8,43% ao ano enquanto isto crescimento de receitas de ano para ano enquanto que a Intel tem crescido 2,61% olhando para a AMD 57% podem analisar o resto dos pontos e chegar à mesma conclusão depois passam então criam aqui uma folha de Excel basicamente definem um crescimento 4% anualizado parece-me bem a apresentação dos resultados meter um múltiplo esse múltiplo de ser 10 ou seja eles crescerem 10% ao ano e depois chegar a um resultado que é o mais importante que é isto que nós procuramos que é dizer assim ok tendo em conta a análise que eu fiz existem uns resultados os resultados líquidos antes de amortizações impostos e apreciações e temos o resultado líquido total na perpetuidade perpetuidade é para sempre qual será o valor das ações na perpetuidade 59 dólares usando o EBIT de 78 fazendo a média dá 68.50 até nem contra o valor atual da empresa ou seja da ação 56.23 teríamos um upside ou seja um potencial de 21.82 por cento olhando para isto parece tudo bem a grande questão é quem tivesse investido no dia em que ele apresentou o vídeo basicamente dos 53.23 à data que eu fiz foi 30 de julho que eu fiz esta apresentação estaria já a perder cerca de 3 dólares estaria negativo 4.4% por isso investir não é para todos um investidor de longo prazo faz a sua análise não se interessa se a cotada está negativa ou positiva no curto prazo aquilo que lhe interessa é o longo prazo existe sem dúvida uma oportunidade na Intel eu honestamente prefiro a AMD o múltiplo é elevado sem dúvida mas vejam a potencialidade da AMD que já tem algumas parcerias com fabricantes de automóveis nomeadamente a última parceria que fizeram foi com a Tesla em que quer dizer tem um chip tão potente que já dá para jogar jogos da Playstation ao nível da Playstation 5 no carro mas tem feito parcerias tem-se desenvolvido existe um potencial enorme e sem dúvida que pelo menos a AMD tem tido crescimento e tem demonstrado isso aliás a AMD não se esqueçam ela nos últimos 5 anos 1000 quase 1500% não foi aquilo que nós vimos de início mas pronto este exemplo serviu não só para apresentar duas empresas que são do mesmo setor e que têm realidades completamente diferentes o mais importante é para vos dizer que ser investido a longo prazo dá um trabalhão imenso analisar uma empresa não é fácil manter a perspectiva e atualizar-se constantemente não é fácil mas manter a perspectiva de crescimento se eu disser assim olha pegas tua perspectiva inicial foi que tiveste esse dinheiro parado numa conta à ordem porque não te dava nada e agora vou-te dar um rendimento de 5% existe um potencial podes não ganhar esses 5% ao ano mas no final de 5 anos à partida deves ter algo à volta dos 20% vocês aceitavam de olhos fechados no entanto vão passar por alturas em que a ação está negativa isso não acontece num depósito a prazo vocês não perdem dinheiro enquanto que na bolsa perdem essa é a perspectiva do investido a longo prazo existem outros tipos de investidores nomeadamente o swing trader que faz trading ou seja operações investimentos no curto prazo seja quer dizer no próprio dia entrar de manhã sair a meio da tarde pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 dias estar numa ação duas semanas não quer é ficar no longo prazo estabelece uma meta atinge essa meta sai fora já o scalper é aquilo que se chamou de típico day trader o que é que o scalper faz usa contas que têm leverage nos Estados Unidos vocês podem abrir uma conta com leverage de um múltiplo de 3 a 6 ou seja se eu abrir a conta com 25 mil dólares eu consigo ter alavancar essa conta com um múltiplo de 3 vezes é o mínimo ou seja triplicar o valor que tenho e basicamente a partir daí a chamam-os à margem também a partir daí em vez de estar a investir 25 mil dólares estou a investir 75 pago juros mas por norma o scalper aquilo que faz é ele olha para quer dizer olha para os gráficos a 10 segundos 1 minuto e 5 minutos e é normalmente não passa mais do que 2 minutos numa ação existem scalpers que perdem 5 minutos ou basicamente eles seguem a movimentação da ação e deixam-na seguir até ela dar uma indicação que vai começar a inverter e saem fora porquê? porque em vez de comprarem mil ações da da AMD que já representa um investimento de contas redondas são 100 mil euros eles compram um milhão estou-vos a dar a proporção ou seja em vez de mil é só meter mais 3 zeros é um outro tipo de investidor cada um tem a sua perspectiva os de curto prazo aqui o que fazem é olhar para o momentum e a tendência da ação ou seja o momento é a força que ela tem a tendência se ela está a fazer uma tendência de subida ou de descida e é nessas alturas que se interessam pela ação ou seja orientam-se pelo preço não se orientam pelos fundamentos da empresa o maior erro de um investidor não é ficar negativo todos nós vamos passar por essa fase o maior erro é não compreender o movimento básico da bolsa e fazer um investimento o primeiro investimento que eu fiz foi por feeling foi olhar para quer dizer a primeira ação que eu comprei foram 50 ações ou 60 ações já não sei da Wells Fargo que é um banco associei ao Warren Buffett sempre ouvi falar comprei passou dos 30 para os 32 e eu é lá muita pasta vou já vender e saí fora ganhei algum dinheiro comprei da Apple no dia a seguir ela subiu reforcei ou seja comprei mais e como estava a correr tão bem eu fiz dinheiro na Wells Fargo aquilo que eu fiz eu reforcei bem e o grande problema é que eu tive 4 meses a segurar o saco negativo é muito importante compreender a bolsa porque 4 meses é muito tempo psicologia na bolsa é a parte mais importante é a parte mais dura é ficar negativo hoje eu já não sinto grandes dificuldades em ficar negativo a maior parte das vezes eu não quero há ações que eu aceito ficar negativo há outras que não mas a parte mais dura também é a psicologia de aguentar subidas ou seja o ponto de entrada e o ponto de saída é muito importante mais importante vai ser o próximo episódio em que nós iremos falar sobre gestão de risco algo que ninguém faz quando digo ninguém faz iniciantes eu quando investi no Wells Fargo eu não tinha um plano de entrada ou de saída só fiquei excitado porque a minha meta era o quê? bater 1% eu consegui logo ali eu já nem sei quanto é que foi 8% claro que o meu valor era pequeno com as taxas e os impostos reduziu a pó mas esse era o meu plano e isso não é um plano isso não é uma estratégia nós temos de ter um plano temos de ter uma estratégia por isso deixem um like comentem partilhem subscrevam o canal nós fazemos análises todos os dias às cotadas nacionais e dos Estados Unidos assim como fazemos uma live todos os domingos até ao próximo episódio abraço e obrigado pela vossa participação e aí e aí